Eduardo, então como que o investidor poderia montar uma estratégia de investimento para os próximos meses, levando em consideração todo esse cenário que você está destacando? Você comentou a questão do dólar, então as empresas com capital dolarizado seriam uma boa alternativa? Alguma outra classe de ativo que você tem olhado aí, que seja um pouco mais interessante do que a própria Bolsa? Como que você vê essa estratégia para se livrar desse risco todo que você tem citado? É, então, obviamente, eu estou falando no cenário macro, no macro a sensação minha é essa, mas no micro tem algumas histórias muito boas acontecendo, bancos, por exemplo, bancos apanharam, tem um problema agora com taxação, juros de capital próprio, enfim, a reforma tributária parece que não vai ser tão boa para os bancos, então os bancos estão sofrendo um pouco nesse momento, eu tenho, carrego uma posição grande ou pequena em Pactual, por exemplo, em BTG, essa eu tenho em momentos maiores, momentos menores, eu estou sempre comprado em BPAC 11, é um papel que, pô, os caras são bons, eles se viram em situações adversas, então essa é uma posição que eu sempre carrego, né? E tem as histórias, né? O setor de construção civil, pô, algumas empresas, até inclusive aqui do... nós estamos aqui em Florianópolis, né? Aqui de Santa Catarina, Porto Belo está subindo, sobe todo dia, é uma empresa aqui do nosso estado, né? Aqui, enfim, também é uma boa história, construção civil, enfim, sempre vai ter alguma boa história na Bolsa, né? Sempre vai ter alguma boa história, algum movimento iminente, mas tem que olhar o seguinte, as small caps, né? A Bolsa subiu, os principais papéis subiram, as blue chips, e as small caps estão, num segundo momento, fizeram esse catch-up, movimentos fortíssimos, né? Das empresas menores, né? Empresas subindo 100%, 200% em intervalo de tempo muito curto, né? Aqui nada mais é do que as empresas estão fazendo esse... né? Esse gap que ficou pra trás. Primeiro foram as grandes, é normal, acontece sempre dessa maneira, as grandes vão primeiro, porque tem mais liquidez, e depois os investidores começam a garimpar ali um papel, outro papel, enfim. E as small caps estão subindo também. Pra se proteger, nesse momento, né? Tem alguns papéis que eu gosto muito, mas que apanham muito quando o dólar tá baixo, né? Por exemplo, celulose, né? Suzano é uma empresa que, pô, eu adoro, acho uma mega empresa no Brasil, sensacional, os caras são muito bons, né? E em momentos como esse, que o dólar cai, ela caiu bastante, né? Suzano caiu, sei lá, de 80 pra 60, tomou umas 50 e pouco, tomou um tom bem razoável. É um papel aí que talvez valha a pena ter no radar, porque eu acho que mesmo com o mercado melhorando, eu não acredito que a gente vai ver, na minha modesta opinião, eu não acredito que a gente vai ver o dólar 4, sabe? Eu acho que nós vamos brigar nesses 4,80 aí um tempo. Se a gente for pra 4,50 até o final do ano, vai ser uma vitória, na minha opinião, né? Então, eu acho que tem um piso aí pra esses papéis poderem caírem, pra esses papéis caírem, né? Que não dependem tanto do mercado interno, são exportadoras, né? Suzano, acho que é um papel interessante que as pessoas também mantêm no radar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.